Eu sou espírita, caralho Isso aqui é Rodrigu E emicia moda novamente Já que tu quer cachorrona, a noite toda toma, toma E já que tu quer cachorrona, é Rodrigu e a moda Toma, 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 a noite toda vai Toma, 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 a noite toda vai Nós te pega de jeito e te joga na cama Vai gostosa Bata a bunda, bata a bunda, bata a bunda e rebola Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda e rebola Vai gostosa, vai Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda, vai Caralho, rodriguinho, cê tá de maluco Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda Isso aqui é Rodrigu, MC moda, é Bipo Já que tu quer cachorrona, a noite toda toma, toma Já que tu quer cachorrona, é Rodrigu e a moda, vai Toma, 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 a noite toda vai Toma, 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 a noite toda vai Nós te pega de jeito e te joga na cama Vai gostosa Bata a bunda, bata a bunda, bate a bunda e rebola Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda e rebola Vai gostosa, vai Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda, vai Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda Tem que se amordar, nós tá pesadão, vai Vai segurar Música 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 Música